Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, nós viemos falar aqui hoje sobre GTA V Eu sei a galera falar, mas GTA V, cara, GTA V nada O pessoal fala, ah GTA V já era, nada disso, cara, isso não existe, não tem GTA VI E aí vem o rumor de GTA VI, e a galera faz vídeo, eu também, diga-se de passagem, pra falar sobre GTA VI Galera, GTA V, GTA V é o que há, preste atenção no que aconteceu, olha só É, no mês de, deixa eu ver aqui, verificar pra vocês o mês certinho No mês de abril, mês de abril, surgiu um rumor de que, quer dizer, falaram que vazou, né Mas ninguém sabe se vazou ou se caô, mas estão dizendo Surgiu um rumor em abril, de que vai vir uma nova DLC Uma DLC bem grande Ela vazou no Reddit, é, Reddit é sinistra, né Bom, e ali, segundo, segundo este vazamento, né É uma possível DLC pro modo história Cara, já ouvimos isso quantas vezes, várias vezes, mas essa vez parece que é verdade, olha Dizem que a próxima atualização vai ser agora Entre julho e agosto 2020, agora, próximo mês É o junho, né, tem mais um mês ainda Pode ocorrer entre julho e agosto E que vai, a temática vai ser prostituição de luxo Ainda, segundo vazamento É um alguém que foi despedido Sabe o que é? Alguém foi despedido e vazou Segundo vazamento, diz que o famoso edifício Mile Heights Club, esse que eu vou deixar aí na tela pra vocês Vai ser finalmente terminado e vai ser aberto E vai ter uma nova estação de rádio também Assim como terão novas armas E também seria um... Um novo modo adversário chamado Cops and Crocs Tem vários nomes, tem várias coisas Isso tudo no modo história, tá Isso é um vazamento Aí, óbvio que ninguém acredita nesses vazamentos Ninguém dá razão Ninguém fala, ah, isso é maluquice, isso é loucura Até que, ontem, dia 20 de maio A Rockstar meio que liberou o relatório financeiro deles E disse que GTA V já bateu recordes E vendeu mais de 130 milhões de unidades Sendo que 10 milhões foram vendidas apenas em 2020 Cara, é muita coisa, né? É muita coisa Só que aí, ela falou o seguinte Enquanto ela tava falando sobre o jogo mais vendido Ela disse que GTA V se tornou o jogo mais vendido Da última década dos Estados Unidos E que prometeu apoiá-la com conteúdo Durante os próximos meses Aí é que vem a jogada O CEO da Take-Two Que é a dona da Rockstar Falou Durante o próximo ano Esse, né, 2020 A Take-Two continuará lançando atualizações de conteúdo Para o Red Dead Online E GTA Online E aí? Será que dessa vez sai o modo história Finalmente uma atualização? Não sabemos E o outro vazamento ainda disse O do mês passado, de abril Ainda disse que iria ter atualização De uma nova DLC pro online E aí? Será que vai rolar? Cara, ninguém sabe São vários Tudo pode acontecer Mas vamos focar por enquanto em GTA V Porque GTA VI tá muito longe Tem vários O pessoal viaja muito Fica só farmando view e farmando like Eu gosto, né? Eu gosto Vou trazer aqui também mais umas coisinhas Mas o lance é GTA V E depois que a Epic Games estava dando de graça a GTA V Aí sim o GTA V explodiu E a Take-Two Que é a Rockstar, né? Que é a dona Rockstar Vai farmar cada vez mais dinheiro E mais players E assim vai Bom, galera É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Falando sobre GTA V Que realmente É um jogo sensacional Marcou a história dos videogames Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se você quer ver mais conteúdo como esse Divulga pros amigos Falou? Tô muito tempo sem trazer vídeo Que minha Fonte do meu computador queimou Mas eu vou estar consertando em breve Agradeço a sua audiência Breve lives também Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí Sei que a vida aqui vai melhorar Tchau 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 Tchau